Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui que fala o Flakes e começamos agora mais um vídeo desse belo canal! Algo me diz que você ainda não tem inscrito aqui ainda. Se eu realmente tiver certo, se inscreve aí embaixo, porque a gente tá muito, muito perto de chegar na marca de 1 milhão de inscritos nesse canal. E seria muito legal se você fizesse parte dessa marca aqui comigo. Então se inscreve aí, tá bom? Hoje eu vou reagir com vocês a desenhos extremamente realistas, onde o nosso objetivo é descobrir qual imagem é verdadeira e qual imagem é falsa. Se você curtiu o vídeo, deixa o like aqui embaixo e bora pro desafio. Vamos lá então, velho, caso número 1. Temos aqui dois lanches do Subway. Olha só, pra falar real, na minha cabeça, os dois são de verdade. Mano, não é possível que um deles é desenho. Isso realmente não entra na minha cabeça, tá? Se eu tiver que chutar que um deles é falso, eu chutaria o da direita. Porque o da esquerda tem uma sombrinha sendo jogada pra embalagem de fora. E eu acho que isso deve ser um vacilo que o cara deve ter dado. Mano, não é possível que um deles é falso. Ai, mentira! Então olha só, não é possível que um deles é falso. Não existe a menor possibilidade do Subway da esquerda ser um desenho. Mano, como isso é possível? Beleza! O cara fez em... Mano, tem até brilho isso, caramba! Eu tô chocado! Eu tô realmente chocado, dá uma olhada no pepino. Tem brilho! Mano, como isso é possível? Na moral! Olha o cara desenhando. Eu tô completamente chocado. Jamais passaria pela minha cabeça que esse lanche era fake, tá? Se tivesse mostrado os dois, pra mim, ambos seriam de verdade. É que assim, eu sou um péssimo desenhista, então eu não consigo imaginar como alguém consegue fazer uma coisa dessa. Eu tô realmente assustado. Lembrando que a ideia desse vídeo é você tentar adiviar junto comigo qual lanche é verdadeiro e qual lanche é falso. Eu duvido que eu tenha acertado. Vamos lá então, segundo o caso, temos aqui pequenos tomates. Pelo que parece, um deles deve ser falso. Não sei se é um lado falso e um lado é verdadeiro. Mas eu acho que isso é mini tomate, tá? Mano, eu realmente não sei. Eu realmente não sei. Pra mim é todos verdadeiros. Mentira, que um é falso. Ai, 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 ai! Ué? Ué? Pera lá, aquele lá em cima é falso? Mano, como que o cara fez isso, velho? Eu, por favor, eu quero ver o replay. Eu tô chocado, velho. Mano, não tem como. Agora que ele mostrou o falso, realmente dá pra perceber que ele tem uma sombra um pouco diferente dos outros. Mas é muito bizarro. Isso tá muito bem feito. Caramba. Tá, olha só. Agora a gente tem aqui dois cachorros quentes. Dois hot dogs. Mano, na moral. Calma lá, um é falso. Um é de verdade e um é falso. Eu até pausei pra eu ter um pouquinho mais de tempo pra pensar. Caramba, isso é inacreditável, velho. Eu acho que o da direita é falso. Parece muito... É, realmente o da direita era falso. Mano, como isso é possível, velho? Olha o cara desenhando. Até a sombra. Eu acho que o cara acaba entregando na sombra. Porque a sombra falsa normalmente é um pouco mais escura que a de verdade. E foi por isso que eu acho que eu acabei acertando. Podia muito bem ter errado. Mas, meio tô jogando. O ketchup ia mostrar em cima e não tinha como saber, tá? Agora, vamos lá. Quatro jogos de Playstation 4. A gente tem aqui Uncharted 4, The Last Guardian, Grand Rush 2 e Horizon Zero Dawn. Tá, olha só. Vamos com calma. Eu sei que aquele da esquerda, aquele Grand Rush 2, é de verdade por conta da iluminação. Ele tem uma luz um pouco diferente dos outros. Parece que a luz tá batendo de cima nele. Resta saber se os outros três são falsos. Mano, eu realmente não sei. Eu acho que não dá nem pra chutar. Eu vou chutar, sei lá, o Uncharted 4 porque a sombra dele tá um pouco mais escura, tá? Mas, não tem como. Na minha cabeça, esse aqui todos são de verdade. Como isso é possível, velho? Como isso é possível? Isso é muito absurdo. Mano, eu realmente duvido que esse tenha acertado. Isso é muito bizarro. Tá, olha só. Agora a gente tem aqui dois frascos de Puri Mask. Um deles é verdadeiro e um deles é falso. O problema é que ambos têm uma certa transparência. Eu vou chutar no da esquerda. Eu posso estar errado. Realmente acertei. Beleza, isso deu certo. É aquela coisa. Como eu tenho que chutar que um é falso, eu acabei indo no da esquerda simplesmente por instinto. Mas ele tá extremamente bem feito. O cara conseguiu fazer até a transparência do frasco, tá? Novamente, eu acabei acertando por conta da sombra. Mas, mesmo assim, eu podia ter facilmente errado. Vamos lá, tartarugas ninjas. Uma delas deve ser falso, todas as outras verdadeiras. Tá, olha só. Vamos analisar pela sombra que normalmente a sombra entrega. A sombra daquela tartaruga lá embaixo, ela tá um pouco mais rabiscada. Aquela de amarelo. Realmente acertamos. Beleza. Como eu falei, a sombra acaba entregando. Mas ela tá extremamente bem feita. Caramba. O cara consegue fazer um desenho como esse e tem um talento surreal que não tá escrito em canto nenhum. Vamos lá. Agora a gente tem aqui duas pizzas. Eu realmente não consigo chutar. Eu não vou nem chutar. Pra mim, ambas são extremamente realistas. E nenhuma delas tem sombra. Como não tem sombra, eu não consigo analisar, tá? Eu realmente não sei, vou deixar rolar pra gente descobrir juntos qual que é verdadeira. Mano, como que é possível essa da esquerda ser um desenho? Tô chocado. Não é possível que isso é um desenho. Tá, olha só. Agora que ele mexeu, dá pra ver a iluminação de ser diferente. Aí sim, dava pra falar que a da esquerda era falsa. Mas naquele ângulo que ela tava, era impossível saber. Quando chegar no final do vídeo, manda nos comentários quantos desenhos você conseguiu acertar. Eu quero saber se você foi melhor do que eu. Olha só, temos aqui dois Doritos. Mano, eles são idênticos. Eles são idênticos. O da direita é o falso. Caramba! Vamos ver o cara desenhando. Isso é muito absurdo, velho. Pra mim, ambos eram idênticos, tá? Tá, olha só. Agora a gente tem duas bananas. E finalmente, esse aqui eu tenho certeza. Pelo menos, eu acho que eu tenho certeza que o falso é o da direita. É o da direita. Ai, ai, mano. Eu podia jurar que ele ia pegar o da direita na mão. Beleza. A coloração dessa banana é um pouco diferente. Ela realmente tá muito parecida com a de verdade. Mas nesse caso, a cor dela tava um pouco esquisita, tá? E foi por isso que eu tinha certeza. Mas o cara é tão safado, olha só, que ele deixa ela em cima de uma parada pra ela ficar no ar. Pro desenho realmente emitir uma sombra de verdade. E indo adiante, pro próximo caso, temos aqui uma mesa do McDonald's. Tá, eu imagino que um dos elementos deve ser falso. E eu, novamente, tenho certeza que o elemento falso é a batata frita. A caixa tá perfeita, velho. Mas a batata frita parece muito que é desenhada. Realmente acertamos. O fake era a batata frita. Caramba, o cara mandou muito bem. Duas vasquinhas. Uma delas é falso. Tá, olha só. O cara tá insinuando que a da esquerda é falso. Eu realmente não sei. Vou deixar rolar. Pra mim, as duas são idênticas. Ai, o cara ia mentir, velho. Ele quase pegou da esquerda. Eu realmente achei que a falsa era da direita. Porque ele ameaçou eu pegar da esquerda. Mano, isso é muito absurdo. Eu confesso que eu jamais acertaria isso. Se eu, por acaso, acertasse, seria basado na sorte e no chute. Tá, eu não sei o que é isso. É o Hot Crispy, alguma coisa do McDonald's. Eu nunca comi isso. Eu acho que é aquela tortinha de maçã, se eu não me engano. Uma delas é falsa. Novamente, eu não sei. Eu realmente não conseguia enxertar. Pera lá, mano. Tá muito parecida. Essa embalagem está muito parecida. Ahá! Que safado, velho. Nesse caso, ele colocou o desenho dentro da embalagem de verdade. Causando esse efeito super realista. Tá, a gente tem dois cornetos. Mano, na moral, não tem como falar que um deles é falso. Eu simplesmente vou deixar rolar. Beleza, da esquerda é o verdadeiro e da direita é o falso. Não tem como chutar, velho. Mano, isso é incrível. Eu acho que eu estou falando a mesma coisa em todos os desenhos, porque todos eles são surpreendentes. Isso é bizarro, tá? Eu tenho certeza que você também está tendo a mesma dificuldade que eu. Dois animais. Tá, o da esquerda se mexeu, então o da esquerda é o verdadeiro. O animal acabou meio que se entregando. Mas ambos são extremamente realistas, velho. Óbvio que um deles já é extremamente realista e o outro, no caso, é o fake, tá? Agora a gente tem dois frascos. Ah, o da esquerda é falso. Eu nem tive tempo para poder pensar. Mesmo assim, eu teria errado. Eu, no caso, eu nem chutaria, porque ambos são idênticos. Na real, por conta da sombra do da esquerda, eu acho que eu teria acertado. A sombra dele está um pouco mais granulada que o da direita. E isso meio que acabou entregando. Vamos lá, quatro caveiras. Uma dessas caveiras é falsa. Se eu tiver que chutar, velho, eu acho que eu vou chutar a da... Olha, eu não sei. Eu realmente não sei. Eu acho que é a do meio? Será que é do meio? Eu acho que é do meio. Não, eu acho que é da esquerda. Eu acho que é da ponta da esquerda. Pera lá. Ah, eu acertei. Era da esquerda. Na real, eu acertei depois de ter errado. Eu chutei da esquerda, porque ela estava um pouco mais granulada que as outras. Olha só, temos aqui vários lápis de cor. Um deles é falso. Não tem como. Por favor, não tem como. Pelo amor de Deus. Mano, não tem como chutar. Esse aqui estava perfeito. Até a sombra estava idêntica. Temos aqui vários pimentões. Olha que delícia. Um desses pimentões é falso e o pimentão falso é o do... Eu não sei. Eu só vou deixar rolar para descobrir junto contigo. Será que é da ponta, velho? Ai, era da ponta. Mano, o cara fez isso com tinta? Pera lá, o cara fez isso com tinta? Tá, por essa eu não esperava. Como o cara fez isso? Vamos lá, a gente tem aqui vários mini repolhos. Eu acho que o falso é o terceiro. Com a certeza que o falso é o terceiro. Errou, errou. Ai, acertamos, velho. Beleza. Eu acho que a sombra, novamente, acabou entregando um pouco. Ela estava um pouco diferente dos outros e a coloração estava um pouco mais forte, tá? O cara tem que mandar muito para fazer um repolho como esse. Muito, muito, muito surreal. Ai, agora lascou. Temos aqui um monte de cenouras. Uma dessas cenouras é falsa e eu chutaria. Eu não sei nem chutar, velho. Eu não sei nem chutar. Uma delas é um desenho. Ai! Pera lá. Ah, não é possível que todas as esquerdas são falsas. Beleza, a falsa é essa daqui. Ela quebrou. Eu vou parar de chutar porque eu estava sendo vergonha. Eu simplesmente vou assistir os caras fazendo porque não tem como saber de verdade qual delas é o desenho. Agora temos aqui dois belos chocolates. E o da esquerda é falso? Ai! Olha só, ele fez igual outro cara. Ele pegou uma embalagem de verdade e colocou o desenho por dentro. Caramba, mano. Acho que caramba é a palavra que eu vi nesse vídeo. Beleza, temos aqui nuggets. Nuggets do McDonald's. Eu acho que do meio é falso. O meio é falso, acertamos o coco é falso. Eu fui pela sombra, mas eu podia muito bem estar errado. Eu acho que ele fez aquele efeito de colocar... É, exatamente. De colocar a parada um pouquinho pra cima. Pra causar uma sombra um pouco mais realista, mas assim acabou entregando. Isso é muito bizarro, velho. Isso é muito bizarro. Novamente, com o tema de McDonald's. Um desses hambúrgueres são falsos. E dessa vez, algo me diz que o verdadeiro é o da direita. Por conta da coloração do da esquerda ser um pouco diferente. E dessa vez acertamos. Caramba, beleza. O cara colocou o desenho em cima de uma fita. Caramba, olha o cara desenhando, velho. Isso é muito incrível. É, dessa vez, o da esquerda acabou ficando um pouco mais seco que o outro. Esse aí ficou um pouco mais na cara, tá? Um desses Kit Kat é falso. Eu não sei qual que é falso. Tá, pera lá. Até pausei o vídeo pro cara não revelar. Mano, se eu tiver que chutar um que é falso, eu acho que é o segundo de cima pra baixo. Ai, eu acertei. Pera lá, acertei? Não, não acertei não. Eu errei. Mentira. Ai, mas não era um desenho. O cara fez isso com tinta. Tá, esse aqui era impossível. Eu podia jurar que era o segundo de cima pra baixo. Eu duvido muito que tu tenha acertado. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o like aqui embaixo. E não esquece de assistir mais vídeos desse canal incrível que estão passando aqui do lado. Fechou? Valeu, galera. Abraço do Flakes e fui, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I want to see the light